Medalhas de torneio mundial, sul-americano, as mais recentes Bianca Carrega no Peito, duas de ouro das categorias livre e figuras obrigatórias e uma de prata em solo dance. Foram conquistadas no torneio Americans Cup, disputado em janeiro deste ano em Orlando, nos Estados Unidos. O primeiro campeonato é sempre mais um nervoso a mais, uma dificuldade a mais. E foi bem importante para a gente ter uma noção de como vai ser no decorrer dos anos, nos outros campeonatos e até para poder se preparar melhor para o campeonato mundial. Atualmente a patinadora de Santos é a única brasileira que representa o país em todas as categorias do esporte. Mas, por trás de toda essa história de sucesso, existe muita dedicação e disciplina. A gente treina de terça a domingo, quando não de segunda a segunda, todos os dias, finais de semana sempre, de manhã e de tarde, muitas horas por dia, bem intenso. Tem que ter muito amor ao esporte. Com certeza, é um amor que não tem como escrever. Uma trajetória que teve início aos cinco anos por incentivo da mãe. Ela abriu uma escolinha de patinação na escola a qual ela estudava e aí eu coloquei para ver se gostava e até então não parou mais. E é muito bom ver que ela está conseguindo almejar e conquistar o espaço dela e o sonho dela. São diversos títulos na patinação artística no Brasil e no exterior. Desde 2015, Bianca participa do torneio mundial. Está no top 10 na categoria individual e no top 5 por equipes. Agora a gente se prepara para o campeonato brasileiro, que já é onde a gente garante a vaga para o mundial. Depois tem o campeonato sul-americano e mais para frente o mais importante de todos, que é o mundial. E a jovem, que é formada em educação física, dá aula de patinação no Colégio Santa Cecília e sonha em ver os alunos crescendo no esporte. Eu acho que o esporte na vida de qualquer pessoa é muito importante. Com a Escolinha, eu espero poder passar todo o meu amor para todas as crianças, que eu já tenho muito amor desde o ano passado. E fazer com que elas sintam um pouquinho do que eu sinto quando estou dentro da quadra, quando estou competindo e quando estou representando o meu país, que é uma sensação inexplicável.